E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez, estou aqui com o meu amigo Guilherme que está fazendo os apreparamentos aqui pra gente, pessoal. Ele está preparando essas duas paredes aqui pra gente, ó. Essa parede e essa parede. A gente está aqui na cobertura do Park Prime, que é a área da piscina. Como vocês podem ver, aqui é a área da piscina. Essa piscina vai ser vestida. E por que ele tem que preparar aquelas duas paredes ali, pessoal? Pelo seguinte, as paredes externas do apartamento vêm com uma textura, ó. Tá vendo? Essa aqui é uma textura. Essa textura é hidrorrepelente, ou seja, ela não absorve umidade. Então se eu colocar a argamassa direto sobre essa textura aqui, a argamassa solta. Porque ela não gruda ali. A textura não deixa a argamassa grudar. E o que o nosso amigo Guilherme está fazendo? Ele está deixando a textura no chão ali, ó. Olha lá a textura dele. Ele está deixando a parede direto no reboco de novo. Ele está lixando isso aqui pra gente. Deixando direto no reboco. Porque aqui no reboco a gente vai limpar esse reboco aqui. Molhar, umedecer. E vai fazer aquele sistema que a gente fez lá no outro apartamento. Passar uma capa de argamassa C3 aqui, ó. Aqui já dá pra vocês verem. Isso aqui é uma argamassa que sobrou de um dia pro outro. A gente estava sentando no piso. Sobrou um pouco de argamassa. Já passamos na parede aqui. Então essa aqui é a parede já lixada. Aí a gente limpa, umedece a parede. E coloca, passa uma camada de C3 pra selar a parede. Depois por cima daquela capa de C3 ali a gente assenta o piso. E o que o nosso amigo Guilherme está usando pra tirar aquela textura da parede e deixar no reboco? Ele está usando isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma... Aqui, dá pra vocês verem melhor. Isso aqui chama rebolo diamantado. Está vendo? Ele é bem grosso. Rebolo diamantado. Isso aqui é a ferramenta que ele está usando pra fazer esse sistema. Por que lá no outro apartamento a gente usou disco pra alvenaria e aqui a gente está usando o rebolo diamantado? Porque lá, pessoal, lá era uma pintura massa corrida e tinta. E lá tinha a drywall. Então se fosse esse disco serrilhado aqui, arrebentava tudo. Então lá o disco era lisinho, a gente só passava bem de leve só pra tirar a massa corrida. Agora aqui, pra tirar aquela textura rugosa ali, com esse discão aqui, ó. Esse discão aqui faz sucesso. Gui, mostra pra gente como é que você está fazendo o sistema aí. Lembrando que ele está usando os equipamentos de GPI, tá? Tá. Boné, máscara, óculos, beleza? Protetor auricular. Cadê o protetor auricular? Esqueceu? Porra. Depois você pega, hein? Vai lá. Mostra pra gente aí como é que você está usando. Isso aqui se torna isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, já é o reboco, tá? Então, com esse discão aqui, ó, que a gente chama de rebolo diamantado, você consegue desbastar qualquer tipo de textura, pintura, deixar direto no reboco de novo. Aí aqui, estando no reboco, preparado pra receber, igual aqui a gente fez uma camada de AC3, aí, meu irmão, aí pode chegar o pau aqui e assentar nosso porcelanato no AC3 aqui, que não vai ter risco nenhum de desplacar. Que tipo de material vai nessa parede aqui? A gente vai ter uma combinação de um porcelanato amadeirado. Esse amadeirado vai aqui no chuveirão, pessoal. Essa parede aqui vai amadeirado. E aqui no chuveirão ele vai até o centro, né? A gente pegou esse espaço aqui, centralizou ele aqui. Daqui pra cá é amadeirado. E daqui pra cá é essa peça 3D aqui, galera, ó. Muito bonito também. Vamos ter a combinação desses dois materiais aqui nessas duas paredes. Aqui no chão é outro tipo de piso. E esse mesmo piso amadeirado aqui, galera, vai ser o amadeirado que vai lá naquele deck, virando os 45 aqui nesses degraus aqui. Também vai todo esse amadeirado. Então em breve, pessoal, vamos mostrar pra vocês mais vídeos dessa obra aqui. Mas hoje a gente tá mostrando como preparar uma parede pra receber um porcelanato em área externa. A parede que é pintada você tem que tirar toda a textura. Picotar não resolve, galera. Tira da cabeça esse negócio de picotar pintura e textura que não dá certo. O negócio é arrancar, deixar no reboque e preparar a parede pra receber o material. Beleza, galera? Fala, tchau aí, Guilherme! Valeu, galera! Pessoal, essas técnicas que eu ensino vocês aqui são técnicas seguras e testadas por mim e pela minha equipe pra garantir o trabalho de qualidade. Se você quer aprender todas as técnicas que eu ensino pros meus alunos no meu curso, entra aqui. Acesse o curso Oso Legista. Você vai ter todas as técnicas que eu uso há 20 anos na minha profissão pra você aprender aí. Usar no seu próprio assentamento do seu próprio viso em casa. Aprimorar suas técnicas caso você já trabalhe na construção civil também. E desde já agradeço a todos aí. Deixe o seu like, curta, compartilhe os vídeos. Deixe os comentários novos, comentários e até o próximo vídeo. Valeu, galera, abraço! Fui!